Quando se fala em comer uma saladinha, a primeira coisa que vem à nossa mente são as folhas verdes da alface. A alface é uma hortaliça bastante apreciada no Brasil e no mundo como um todo. O seu sabor e nutrientes fazem dela um alimento apetitoso e benéfico para a saúde. A alface é originária dos continentes asiático e europeu. Bom, aqui em Rolim de Moura, a feirante Neuza de Farias cultiva alface há mais de 20 anos e conhece um pouco também sobre a hortaliça. Tem muita vitamina, ele é muito bom, saudável, ele é bom para a pele, principalmente as grávidas que comem muita alface, os bebês nascem bem limpinho. As folhas são um alimento excelente para ser incluído em uma dieta. Os benefícios da alface para os olhos são proporcionados pelo seu elevado teor de vitamina A. Ela é conhecida como calmante natural, pois possui uma substância chamada lactutina, que ajuda a acalmar e relaxar o corpo em momentos de estresse ou casos de insônia, tornando o alface um dos principais alimentos que melhoram o sono. O alface é antiácido no estômago e no sangue, efeito calmante, combate a anemia, reduz o colesterol, combate resfriados, combate dores musculares. E o povo mais antigo costumam dizer que usam raízes para fazer chá. Usam muitos os talos assim, ó, as raízes para fazer chá, até para beber eles dão. O alface contém inúmeras vitaminas, como B1, B2, B3 e vitamina C, fibras, cálcio, ferro, sódio, magnésio e potássio. Dona Neuza relata que vende por feira mais de 100 pés de alface. Várias pessoas, encomenda para trazer, né? A gente traz encomenda. Existe uma gama de variedades de alface no Brasil, que podem ser classificadas de acordo com a morfologia de suas cabeças e folhas. Aqui, nas feiras de Rolim de Moura, Dona Neuza classifica duas variedades, pois, segundo ela, são as mais procuradas. Aqui, ó, tem dessa americana aqui e aquela manteiguinha lá. Mas o porquê, na verdade? Qual o segredo? A maciez é, né? Essa aqui é doce, crocante, bem saborosa.